Após o vencimento de um contrato, o pró-cidadão, então, suspendeu o atendimento das demandas da Casam. Muita gente foi surpreendida. Quatro centros de atendimento óbvios pararam de funcionar, né? Para o cidadão aqui na capital, o Alexandre Menonça vai trazer um pouco mais de detalhes dessa história. Venceu o contrato, eles pararam imediatamente, Alexandre? Exatamente, Polito. Simplesmente, quando venceu esse contrato, não havia já uma parceria, né? Já para tentar realmente, tentar validar esse contrato novamente, né? Quer dizer, então, deixaram simplesmente vencer o contrato e essa validação não foi feita imediatamente. Então, agora, o que acontece é o seguinte. O pró-cidadão sempre teve, né? Durante alguns anos, esse espaço dentro, justamente chamado Operação Casam. Que era para atender aqueles clientes da Casam que precisavam resolver alguma questão de boleto ou do próprio funcionamento da Casam. Mas agora, com esse termo de cooperação entre as duas entidades, Prefeitura e a Casam, como ele venceu, né? Então, acabaram não renovando. Só que a Prefeitura de Florianópolis disse que o novo termo de convênio com a Casam já está na mesa da diretoria da Casam para ser analisado e para ser assinado também. Por enquanto, como ainda não tem essa renovação validada realmente, quer dizer, já em ação, o que a Casam está pedindo? Que qualquer eventual medida que as pessoas precisem resolver com a Casam não vá até o pró-cidadão. E sim, aquela agência oficial da Casam que fica bem no centro de Florianópolis, na rua Saldanha Marinho, número 374. Ali no centro, então, a Casam vai fazer esse atendimento até que esse novo convênio seja assinado. A Casam diz até que esse novo termo já está sendo analisado e que logo, logo vai ser assinado para que o novo termo possa valer. E a gente, claro, vai mostrar para vocês aqui quando esse novo termo passa a valer e aí sim o serviço do pró-cidadão vai ser retomado. A gente avisa aqui então, Polito. Obrigado, Alexandre. Obrigado.